Nosso canal tem o contra-ataque dos espíritos, né? O contra-ataque dos espíritos, Joilson de Assis, ou Rebordosa. Rebordosa dos espíritos, Joilson de Assis. Todo espírito maligno é assim, é um padrão que tem entre eles. Eles atacam e ficam até alguém expulsar. Eles não saem por eles mesmos. Não existe assim, ah, sou um demônio, estou indo embora, estou cansado. Eu já perturbei a vida desse cara demais, dessa mulher demais. Não, não existe. Então, se ele chega numa vida, ele fica até alguém expulsar aquela vida a morrer. Chamado cavalo. Quando chega alguma coisa, um voto, um pacto, um sacerdote, Jesus, através de algum desses sacerdotes, alguma coisa, e quebra esse demônio no meio, então ele vai embora. Mas ele volta. Dentro de tantas luas, ele volta, depende do espírito. E está escrito na Bíblia isso. A Bíblia diz, o demônio sai de um corpo e anda por lugares secos e desérticos. Aí diz, voltarei para o lugar de onde saí. E então ele volta. Mas o cara é esperto, o demônio é esperto. Ele diz, não vou sozinho. Eu levarei mais sete comigo. Olha, olha. Chama-se rebordosa dos demônios. Essa rebordosa dos demônios pode acontecer em meses. E pode acontecer de sete em sete anos. Entendeu, menino? Cuidado. Vem, marinha. Ó, então, ele volta. E se ele conseguir, Cristo é quem fala isso. Cristo é quem fala isso. Se ele conseguir retornar, o estado da pessoa se torna pior do que antes. Então, chama-se rebordosa dos espíritos. Você conseguir um casamento, conseguir uma bênção, você tem que se ligar. Porque os espíritos vão contra-atacar. Aparentemente, eles desistiram de você. Só aparentemente. Eles nunca desistem, tá? Agora, agora. Se você resistir o contra-ataque deles, eles não voltam mais nunca. É. Não voltam mais nunca. Então, a moral da história é assim. Eu estou todo arrepiado. Se você estiver arrepiado em casa, estou todo arrepiado. Eu estou revelando para você padrões do mundo espiritual. No mundo espiritual tem padrões. É a forma dos demônios atacar. A forma dos anjos se apresentar. Este é um padrão. Ele sempre contra-ataca. Agora, você tem que estar atento. Atento. A Bíblia diz que o demônio anda ao derredor procurando a quem possa tragar. Mas se ele já está dentro da vida, ele fica ali. Se o demônio está dentro da vida de uma pessoa, ele não sai nunca. Por ele mesmo, ele não sai nunca. Ele acaba ali e não sai. É como aqueles caras que ficam na frente da loja. Se o dono da loja disser não, botar a queixão, eles ficam ali, eles mijam, eles cagam. Quando você abrir a loja de manhã, está lá cocô, xixi. Entendeu? Se o dono não disser, a marquisa aqui não pode, vou botar uma cerquinha, botar um guarda, a turma não sai, fica ali e vai chamando mais, vai chamando mais. Entendeu como é a coisa? Então, alguns espíritos agem parecidos com essa situação. Eles encostam. Se ninguém fala, eles ficam. Se ninguém fala, eles entram. E ali eles ficam, 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 ficam e começam a interagir com as pessoas. E quando entra o exorcista, entra a igreja, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, o demônio não resiste à igreja. A igreja é muito forte. Nós não sabemos a nossa força. Quando o espírito imundo sai de um homem, ele anda por lugares secos, buscando o repouso. O repouso dos demônios é dentro das pessoas. Olha só. E não achando que ele não vai achar, ele diz, tomarei para a minha casa, tornarei para a minha casa de onde saí. Lucas, capítulo 11, versículo 24. A igreja vai e arromba a porta do inferno, tira a pessoa da solidão, tira a pessoa, né? E como se livrar, pastor, da rebordosa? Gostei da pergunta, obrigado, valeu. Então, assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A rebordosa é uma lei, ele vai voltar. Agora, quando ele voltar, você tem que meter fogo no rabo deles. O sangue de Jesus tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, tem poder. Poder para ficar, poder para salvar. O descanso dos demônios é dentro das pessoas. É como uma verme, um germe. Onde é o melhor lugar para uma lombriga? Na barriga. A lombriga não quer ficar na terra, a lombriga não quer ficar na água, a lombriga não quer ficar no campo, a lombriga não quer ficar num pé de mato, a lombriga quer ficar dentro da barriga da pessoa. Então, mesma coisa, um verme chamado demônio. É um verme. Então, a rebordosa é o seguinte, é o contra-ataque deles. Até nas vermes tem isso. Quando você toma remédio de verme, as verminhas que ficam escondidas dentro das tripas, elas sabem que muitas delas foram mortas, que elas são sabidas. Então, elas reproduzem três vezes mais do que antes. Sabia dessa, não? Por isso, depois de 30 dias, na lua cheia, tem que tomar novamente remédio. O certo é tomar remédio de verme três meses em seguida. Aí você terá um grande alívio. A gente faz isso com batata de purga, não é? É. Então, a rebordosa do demônio é a pior coisa que existe. E quando alguém recebe a benção, diz, pastor, graças a Deus eu recebi uma benção. Então, você... Aí a gente diz, ó, então você aguarde e fique atento. Tá? Aguarde e fique atento. Olha, quem está nos assistindo com o maior carinho do mundo é Maria das Graças. Fiquei de ligar para você, não foi, Maria? A gente liga daqui a pouco ou amanhã, tá? Deus te abençoe. Um grande abraço para Maria das Graças, que está nos assistindo lá nos Estados Unidos das Américas. Obrigado, Ricardo. Obrigado. Ela mandou um recado aqui, ó. Clemilda também. Flávia. Analise. Olha, que maravilha. Analise na Austrália, na Áustria. Ana Maria nos Estados Unidos. Olha. E eu? Eu aqui, na Baixa da Égua. E é? Então, o som está bom? Estou ao vivo, não é? Então, a rebordosa do demônio acontece. É como se fosse um direito que ele tem. E ele tem um direito de contra-atacar. Só que você tem que se preparar. Você fez um voto para casar e ter filho, então você casa e tenha filho. Você não faz nada pela metade. Você está entendendo? É. E aí você se proteja, porque vai ter uma época de calmaria onde tudo vai dar certo. Aí você relaxa. Sim, é para relaxar mesmo, né? Não a vigilância. Relaxar é uma coisa. Deixar de vigiar é outra. Você está entendendo? Hã? Então, você tem que ficar atento, porque a qualquer momento ele ataca. E você pode fazer uma coisa também, tá? Eu, Maria Lameirão, estou assistindo da Baixa da Égua. Maria Lameirão, maravilha. Lá na Inglaterra, né? Na Inglaterra. É. Então, eles atacam sempre na mesma área. Por isso que tem o medo dos sete anos de casamento, né? Tem a maioria dos antigos dizer, ó, cuidado com sete anos. Se o casamento sobreviver sete anos, ele sobrevive muito, muito mesmo. Então, quando chega em sete, ou em seis, aí é uma rebordosa, é uma brigalhada da molesta, dos cachorros. Aquilo, às vezes, é demônios. Passou, aí vive mais. E você pode olhar aqui, estatisticamente, falando, o casal que passou dos sete anos, ele chega a quinze e tranquilo. Eles têm uma... 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 uma normalidade. Isso pode estar ligado ao espiritual, né? Você está entendendo? Então, rebordosa dos demônios, Joilson de Assis. Olha aí, rebordosa dos demônios. Eles descansam nas pessoas. E as pessoas morrem com eles. Então, é o contra-ataque. Eles contra-atacam. Agora, tem uma técnica. Qual é a melhor defesa? Quem é que me responder? Quem é que vai me responder? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, essa questão dos sete anos de casamento é muito importante, tá? Entre seis e sete, há um treco-treco. A bencumba, pastor? É, a bencumba serve, sim. Que é a doação aos anjos, né? Vigilância. Cristina, Cristina. Sim. Oração. Sim. Jejum e oração. Cláudia Beatriz, sim. Vocês estão corretíssimos. Mas, na guerra, qual é a melhor defesa? Não pense em se esconder na guerra, não, que você se ferra. Tem alguns países que, se um dia for brigar, vão se dar muito mal. Porque eles vivem sempre se defendendo, né? Gostei. Cristina, Cristina. A melhor defesa é o... Tataque. É o Tataque. É. Isso é em todo canto. Políticos que só vivem se defendendo, eles se lascam. Você tem que atacar, velho. Jogou o meros ventilador, ele joga também. Então, isso vale na guerra mesmo de revolver, né? O inimigo que está se aproximando, antes dele chegar perto de você, você mete bala nele e ataca ele. Houve até guerra aqui no Nordeste, né? Que é aquela guerra que Ariano Sassuna, o grande Ariano Sassuna falou, né? Que é a guerra na Pedra do Reino contra João Pessoa, contra a cidade de Princesa Isabel. João Pessoa mandou uns 5 mil homens para acabar com a cidade de Princesa Isabel. Só que os caras lá de Princesa Isabel, do sertão, são brabos. São valentes. Aí os caras chegaram para o coronel. Ô, coronel! Ô, coronel, diga, meu irmão. Eu estive lá na casa do coronel, até deitei para ver se eu sonhava. É, uma guerra que houve muito grande aqui. Foi essa, né? Aí o governador contra o cara de Princesa Isabel. E aí o governador mandou um bocado de macaco, que chamava-se macaco na época, né? Soldado, o apelido de soldado era macaco. Para destruir nós. Eles vêm armados até o dentro. E é? É. Aí encontraram um bruxo, esse bruxo era um cara, né? Moreno, alto. Esse bruxo era um morenão bonito, alto, de 2 metros e 10. Esse bruxo, ele veio da Baixa da Ego. Ninguém sabe de onde ele veio. O governador contratou o bruxo, né? E o governador comprou um caminhão de dinamite. Ele disse, vou explodir o coronel com a cambada dele toda. E botou o bruxo em cima do caminhão. Na época, de Princesa Isabel para João Pessoa, capital, é uns 400 quilômetros, 500, 400 quilômetros. Então, eram semanas para chegar lá, porque as estradas eram muito ruins, né? Então, o governador traga os melhores homens da polícia, contrata-me mais, enche o caminhão daquele de dinamite e exploda o coronel. Aí os caras saíram, rampa! E o bruxo em cima do caminhão. O bruxo, os eixo caveiras, irão nos entregar na mão o coronel. Esmagaremos o coronel com o poder dos espíritos. Invocaremos o inferno. O coronel morrerá debaixo dos nossos pés. E a tropa... Eita, isso foi na minha região, velho. Eu até sonhei com isso, foi. Aí subiram para a cidade. Vamos, destruem! Aí o governador, na época, né? E aí, como é que está? A tropa está indo e está toda cheia de moral, tudo com fuzil, revólver. 38 na época? 38 na época era revólver de gente rica. Compramos centenas de 38, tudo com as balinhas novas. Vamos esmagar. E o bruxo? O bruxo já foi contratado, já demos dinheiro a ele, ele já matou bode, matou carneiro, matou boi. E agora ele está indo com a tropa. E o bruxo ficava um bruxão bonitão, né? Aí me dizia, ai, que bruxo! Ai, como é o nome dele? Moreno! Bruxão! Quase 2 metros e 10 de altura, o bruxo! Esmagaremos o coronel com as nossas próprias mãos! Com as forças do Jexo Caveiras! Aí foram embora para o sertão. Só que os caras do sertão é aqueles caras que não puxam o revólver para ele, não. Se puxar, atire. Se você não atirar, ele faz você comer o revólver por baixo. É, por baixo? É, tem que mastigar mais. Aí, pegaram. 400 quilômetros. Quase uma semana, a tropa. Aí parava no meio do caminho, comia, parava no meio do caminho, comia. Aí tem sempre um babão, né? O babão estava tomando uma cachaçinha daquela da Cidade de Areia, né? Que é a melhor cachaça do Brasil, Cidade de Areia. O que é aquilo? Aquilo é a tropa, é a tropa do governador que vai esmagar a tropa do coronel. Eita! É mesmo, né? Me dá uma branquinha aí. Um pouquinho para o santo. Meu Deus! Nossa Senhora! Virgem Maria! Pegou o cavalo e... Coronel! Coronel! Diga! Cadê o coronel? Cadê o coronel? Fale, meu filho. O governador mandou esmagar o senhor. Vem muito, muito, muito soldado aí. Vem muito soldado. Vem caminhão de bomba. Vem tudo. Ó o coronel. Oxi! É mesmo, é, é. Os bichinhos vêm matar nós. É, vem. E eles vêm com... Tem até um espiritualista lá chamando os espíritos, dizendo que os espíritos vão lascar você. Aí o coronel disse, ah, pois tá bom, vamos fazer o seguinte, reúna os cabra, os cabra macho. O coronel espetando os dentes com a faca de 12 polegadas. Porque é que eu estou limpando meus dentes aqui, tá? Com a faca de 12 polegadas. deu uma balinha pra eu botar na boca. Vou bem dizer essa bala aqui. Olha, eles estão vindo aonde, hein? Estão vindo no caminho, já passaram lá da cidade de Campina Grande, já pegaram por Boa Vista, já estão chegando aqui perto. Oxi! Depois vamos receber os meninos. Pega os cabra aí, os cabra, oxe, coronel, eu vou, eu vou mesmo. Oxe, os cabra estão vindo matar nós, é? Disseram que vai tirar o couro de nós. Vixe, Maria, e agora? Vamos dar os couro pra ele tirar, bora? Que eles são machos. Será que eles têm três? Eu tenho dois. Se eles tiverem três, aí nós pedem pra ele. Ah, pois o que nós vamos fazer, coronel? Pega os jumentos e vamos lá pra Pedra do Reino, lá aquela Pedra do Reino de Areão do Sassuna, né? E vamos receber esses cabra. Vamos não dar o trabalho dele chegar aqui, não. Nós vamos lá e dar a recepção pra ele no meio do caminho. Valeu! Agora peça a benção a Nossa Senhora, bota a bala na boca e reze para os pais nossos pra bala ficar benzida. Deixa eu pegar minha bala aqui. Essa bala aqui, eu vou benzer ela, tá? Vamos olhar pra nós que está no céu. Pronto, coronel. Já benzia a bala. Pois bota na bota na catuxa, vice? E vamos descer pra dar boa vinda aos cabra da polícia. Ô, os cabra bota doido pra ele matar nós, hein? E o bruxo, coronel? Vamos mandar ele pro inferno com os demônios dele e tudo. Vamos ver se os demônios dele sustentam a bala benzida. Eita, pila! Benza a arma, benza a arma em nome do pai, do filho, do Espírito Santo. Agora benza a faca, pega a faca, rapaz. Traga a faca aqui. Tem uma velhinha aqui que vai benzer essa faca. Puxa a faca aí, a velhinha. Eita, Nossa Senhora, abençoa essa faca do bucho dos cabas. Eita! É, você está pensando o quê? E o bruxo lá, pelos poderes do Oxu Caveira da Baixa da Égua. Ah, quer dizer que ele está trazendo um bruxo, ele traz mais bala aí para a gente benzer. É, você não sabe benzer e bala não? Aprenda a benzer e bala, menina. Por isso que no filme de Arenda Suassuna, o cangaceiro bota a bala na boca, né? A bala benzida entrou, lascou, viu? Não sara mais. Traga a velhinha aí, aquela velhinha que reza para rezar as costas de nós. Vira as costas, cabra macho. Eu não viro a costa para homem nenhum não, tá? Mas não é para homem, é para a velhinha que vai vencer você. Ah, assim eu viro. Vai lá, reza as costas desse menino aí. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Nossa Senhora, acompanhe, que nós vamos enfrentar os cabra macho ali, que é muito macho, são muito bravos, estão morrendo de medo. É mesmo, é. Ah, como é, coroné? Para rezar as costas da minha tropa. Que vem um bruxo aí trazendo a polícia e nós vamos ver se quem é mais forte é Jesus, Nossa Senhora, ou o demônio desse bruxo. E vamos meter bala. E é? Bala. Ah, vai embora. Aí vem, em nome de Jesus Cristo, as costas desse menino, que as proteção, que as balas sejam desviadas desses meninos. Ei, ei, o que é isso? É a autoridade da velhinha. Ei, ei, vai velhinha, vai velhinha, reza, reza mais. Vem cá, apunhão, vem cá, chicão, manezão, vem, 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 para ver a rezar, vem, vem, vem a rezar, vem, vem, agora não vem a não, vem para a velhinha rezar, reza a velhinha nesses cabos, porque eles são jumentos mesmo, são jumentos, eu não gosto não de rezar não, vai rezar que eu não vou, não vou para a guerra sem rezar, é, eu não gosto não, mas como o coronel está mandando, não é? É, eu estou mandando mesmo, vai rezar as costas desses cavalos, em nome de Jesus, abençoa esses cavalos, esses cavalos bravos, da mulacha, dos cachorros, abençoa Jesus, Nossa Senhora, o poder do Espírito Santo, São José, São Miguel Arcanjo, tem mais gente para rezar? Tem, vamos rezar na água agora, reza e deixa cair bastante saliva, vovó, deixa cair saliva na água, agora todo mundo bebendo água, bebe água aí, todo mundo, agora, nós vamos receber, a tropa do governador, com flores, e bala, bala, e saíram os cabos, e lá vem o governador, no governador não, porque esses caras não morrem, fica tudo, mas o coronel veio, os governadores de hoje, ficam tudo no escritório, só assinando e aumentando os impostos, mas o coronel disse, apoi nós, eu quero ver esses cabos, é bigode com bigode, vamos ver se eles têm três, porque eu só tenho dois, se eles tiverem três, nós pedem, aí lá vem a tropa, eles se esconderam na pedra do reino, a pedra do reino é linda, é misto, que eu fui lá, me arrepiei todinho, não tive visões, viaja astral, foi, ai, ai, eu vi até um amigo meu que, é, então, se esconderam, abaixa a cabra, abaixa, e quando a tropa vier, nós emendamos os bigodes com ele, aí pro coronel, posso tomar uma cachaçinha? Pode, é da onde a cachaça? É da cidade de areia, e é, é a matuta, o nome da cachaça, e é, melhor uma cachaça do Brasil, pode tomar, vai, vai tomar aí, vou tomar uma cachaçinha, que se eu morrer, já morro o bebo, né? É, vou tomar, né? É, bebo tem sorte, então as balas nem vai pegar de eu, é, vamos lá, mas as balas não vai pegar de tu não, viu, não é por causa da cachaça não, e é por quê? É por causa da veinha que rezou tu, lá na frente do meu palácio, que até hoje tem um palácio do coronel lá, né? Bebe, cabra, eu bebei, tá? Cachaça benzida, com gosto de, com gosto de bacalhau, hum, hum, olha lá vem, a tropa, um, dois, três, quatro, quatro, três, dois, um, tem histórias maravilhosas, né? Do sertão, embora que essa é uma história meio trágica, mas essa história foi tremenda, eu estive lá no lugar, eu chorei, eu ri, é muita energia, a tropa lá vinha meio mundo de soldado, era soldado tudo quanto é canto, com três oitão, que na época o três oitão, bem, até hoje, o melhor revólver que existe no mundo é o três oitão, vem para, é, só aperte para a pistola, que a pistola é nove, tiro, três oitão é seis, né? Bora! Um, dois, três, quatro, o nome dessa situação é a guerra de princesa, guerra de princesa Isabel, né? 1930, e aí, bom, dois, três, quatro, quatro, três, dois, um, o coronel de Sol, o melhor, a melhor defesa é o ataque, né? É, coronel, lá vem eles, deixa os bichinhos chegar, e os caras abandos, e o bruxo em cima do caminhão, pelos poderes de Grayskull, nós demos a força, pelo sangue dos bodes derramados, invocações dos espíritos do cemitério, ava maria, que bruxo, esse bruxo era bruxo mesmo, era, é, nós iremos esmagar o coronel, e a tropa, iremos arrancar seu bigode na faca, é, e o coronel atrás da pedra, oxi, ele disse, ele quer arrancar meu bigode, ó, eu vou dar meu bigode, para ele arrancar, para ver se ele é macho mesmo, esses cabas, fala devagar, meu amigo, mas esses cabas, não queira conflito com esses cabas não, aí a tropa, quando a tropa cruzou a pedra do reino, meu amigo, o coronel disse, como o bom nordestino, ataque cabra, ataque cabra, ataque, aí os caras, se limpavam, se limpavam, se limpavam, se limpavam, se limpavam, se limpavam, os caras, os soldados da polícia, é, correu, ei, tu não disse que ia arrancar meu bigode na faca, vem arrancar, se tu é macho, vem, chegue, ó meu bigodinho aqui, pá, seus cabra, e tu, bruxo dos infernos, pá, vamos ver se teus santos, aguenta a bala, tá, bala benzida da vela, lá de, de, da cidade, mas rapaz, aí aconteceu coisa inédita, eu estive lá nesse lugar, tá, Chiquinho estava lá também, ai, ai, tilitili, 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 vai, todo mundo caiu para trás, que danado foi isso, ave maria, sangue de Cristo e poder, meu amigo, adivinha o que aconteceu, aconteceu, a bala benzida, bateu no caminhão de pólvora, que era o caminhão de bomba que eles traziam, de, de bananas de dinamite, e o caminhão explodiu, véi, tilitili, foi a maior explosão que já houve na Paraíba, vai, hoje, até hoje, os cabas não acharam mais o bruxo, foi, a bala benzida foi mesmo na dinamite, tilitili, é o caminhão de dinamite, lotado de dinamite, quando o cara atacou, os caras se esconderam nas pedras, aí o bruxo ainda ficou em cima do caminhão, o bruxo se abaixou, e os cabas, ei, tu disse que ia arrancar a minha bigode, foi, vamos ver, se teus santos sustentam a bala benzida, pá, aí fez, tilitili, 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 bão, até o próprio coronel caiu para trás, pelo, ave, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora da Guia, ela falou todo tipo de Nossa Senhora, caiu no chão, eu acho que até hoje, a alma do bruxo, ela deve ir lá de Marte para lá, vai voando, hoje não sobrou nada, 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 a explosão foi tão grande, tão grande, que depois de semanas, ainda encontraram soldado abestalhado, soldado abestalhado, soldados abestalhados, os caras que escaparam, ficaram meio moco, e ficaram assim, ficaram, ninguém sabe, porque eles ficaram abestalhados, porque o soldado do coronel não ficou, né, olha, aí eu disse, eu vou estudar essa história, vou lá, aí fui lá, tive visões, eu vou ensinar para vocês, como fazer viagem astral, tá, e aí, a maior, o coronel fez o certo, o coronel fez certo, o coronel, ele, ele, ela deve ir lá de Marte para lá, vai voando, é, o coronel disse, já que ele está nos atacando, nós atacamos eles no meio do caminho, então, a maior defesa, é o ataque, às vezes, né, depende da situação, cada situação, cada situação, contra o ataque dos espíritos, você tem que estar alerta, você tem que estar alerta, os espíritos atacam mesmo, e depois que você vence eles, eles têm o direito de atacar uma vez você, agora, depois que você vence, totalmente eles, aí eles, eles respeitam você, aí onde a Bíblia diz, resistir, resistir, ao diabo, e ele fugirá de vós, resistir ao diabo, não é você fugir, se você fugir, ele corre atrás, enfrente ele, enfrente com o poder de Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós, então, em nome do Senhor Jesus, que você venha resistir, quando você receber a bênção, você tem que saber, que um Deus, o diabo atacará, antes dele atacar, você ataca ele, agora, o mistério que eu lhe falei, não é porque me perguntaram, como é que deve, como é que se deve, escapar da rebordosa, do contra-ataque dos espíritos, atacando ele, antes dele atacar você, então, se você conseguir uma bênção, o diabo perdeu, aí você sabe, que o diabo vai tentar, a rebordosa dele, onde ele tentar, você lasca eles, oração, jejum, aperfeiçoação do voto, está entendendo? É, e vai chegar uma hora também, que ele ataca também, assim, ele procura acordo, acordo, quando o diabo pensa que está perdendo, ele procura acordo, está na Bíblia, pastor, está na Bíblia, ele resiste você, você vence ele, mas quando você vence ele, ele ainda dá uma outra ainda, que é um acordo, gente, isso é muito espiritual, se você acredita, acredita, se você não acredita, sujeitava-vos a Deus, resistia ao diabo, e ele fugirá de vós, Tiago 4,7, obrigado Cristina, pelo texto, é isso aí, Tiago 4,7, sujeitava-vos a Deus, ou seja, se submeta a Deus, resistia ao diabo, ou seja, enfrente ou resista, e ele fugirá de vós, então ele vai fugir de você, agora eles procuram acordo, onde é que está na Bíblia, quando o diabo ia perder, ele procurou um acordo com Jesus, já que estamos ao vivo e a cores, onde é que está na Bíblia, por exemplo, a pessoa fez um acordo com São Pri Pri, quando São Pri Pri perder, ele aparece para você fazendo acordo, o gadareno pastor, a legião procurou acordo para entrar nos porcos, sim, Cristina, parabéns Cristina, tenho meu chapéu para você, parabéns, é uma característica do mundo espiritual, são assim, padrões, um bem usa algum tipo de padrão, e o mal também usa um tipo de padrão, o padrão é esse, quando eles perdem, eles retornam e fazem a rebordosa, quando eles perdem ainda, e estão perdendo total, eles tentam fazer acordo, aí eles dizem, você está me devendo, vou atacar teu filho, você está me devendo, vou atacar teu marido, é mentira, eles estão perdendo, eles estão querendo um acordo, principalmente, se o demônio que estiver atacando, seja anjo, alma de gigante, alma de gigante, alma de gigante, sempre faz isso, viu, sempre faz isso, alma de gigante, sempre faz acordo, eles, você resiste ele, eles tentam, quando eles veem que estão perdendo, eles tentam fazer acordo, aqueles espíritos, que Jesus Cristo expulsou, do endemoniado gadareno, era a alma de gigante, que foi feito acordo, com Salomão, aí Cristo falou para eles, eu sou maior do que Salomão, Cristo já foi dizendo, não estou para brincadeira não, meu irmão, eu sou maior do que Salomão, aí eles, lascou, apoia, não nos manda para o inferno, nos manda para os porcos, entendeu, com Cristo no deserto, foi um acordo, não, ali, com Cristo não foi um acordo, ali foi um confronto, no deserto, ali, não era espírito gigante, ali não, ali era o próprio Lúcifer, é, você vai ver na Bíblia, vários tipos de demônios, veja aí no nosso canal, três tipos de demônios, anjo caído, espíritos, né, e, é, alma de gigante, alma de gigante, lá no deserto, a Bíblia, ali é o Satanás, o próprio Lúcifer, enfrentou Jesus, mano a mano, Jesus representava Adão, Jesus representava Eva, e ele ia ter que ganhar o direito, que Eva e Adão perdeu, né, ali foi um jogo jurídico, e não foi só três tentações não, tá, ali foi centenas de tentações, todo tipo de tentação, um texto fala as três tentações, mas no próprio texto diz que, Cristo passou quarenta dias, e quarenta noites, sendo tentado pelo diabo, quarenta dias, e quarenta noites, ele foi tentado com todo tipo de tentação, agora, por que a Bíblia só mostra três, né, quem que vai acertar, quem que vai acertar, vamos interagir comigo, bora, interaja comigo, interaja comigo, interaja comigo, laralá, porque foi só três tipos de tentação, mas em outro texto, diz que Cristo passou quarenta dias, e quarenta noites, sendo tentado pelo diabo, corpo, corpo, alma e espírito, a Cristina está muito afiada hoje, corpo, alma e espírito, acertou, a tentação da alma, a tentação do corpo, e a tentação do espírito, Ana Maria diz, são três mandamentos, sim, mas aí abrangia a alma, corpo e espírito, vamos lá, a primeira tentação, foi pão, pão está ligado ao quê? As três foram um resumo, Marcelo Oliveira, sim, foi isso aí, Marcelão, as três são um resumo, então, a primeira tentação foi na carne, o comer, mas ali teve tentação de todo tipo, que você imaginar, conforme a carne, Cristo não enfrentou, só assim, estava com fome, e o inimigo disse, só comer desse pão, não sei o quê lá, nada disso, aquela primeira tentação, foi a tentação da carne, aí tinha todo tipo de tentação, porque a Bíblia também não ia dizer, que ia gerar mais escândalo, do que a iluminação, você está entendendo? Então, todas as tentações convenientes à carne, Cristo sofreu, toda tentação, tentação de matar, de morrer, de fazer isso, fazer aquilo, de roubar, tudo referente à carne, agora a segunda tentação, como foi a segunda tentação? Na alma, está escrito, aos teus anjos, dar a ordem ao teu respeito, para que tomem você na mão, e não te deixe tropeçar, em alguma pedra, alma, então, a alma de Cristo foi tentada, a alma de ser elogiado, a alma de ser protegido, as emoções, o mundo das energias, então, todo tipo de tentação, que uma alma, pode sofrer, você está entendendo? Então, a tentação da alma, foi a segunda tentação, e a tentação do Espírito, é exatamente isso, o poder, aí ele levou ele, sobre o pináculo do templo, ó, templo, Espírito, Espírito, porque ele não levou para uma montanha, ele devia ter levado Jesus, né, sobre uma montanha, não, ele levou Jesus sobre um templo, templo Espírito, entendeu? É, e aí, ele colocou Jesus em cima do templo, e mostrou todas as riquezas do mundo, e o poder que o mundo tem, e aquelas pessoas que seguem a Satanás, recebem, olha, isso é ilusório, o reino, tudo aqui neste mundo, é ilusório, é passageiro, então, o demônio, ele oferece coisas passageiras, mas Cristo não estava atrás de coisas passageiras, Cristo estava atrás de coisas para sempre, então, ele oferece todos os reinos, e diz, se prostrado me adorar, diz, eu te darei tudo isto, porque tudo isto, me foi entregue, entregue por quem? Por Adão e Eva, aí, foi ali onde encerrou, e Cristo disse, para atrás de mim, Satanás, está repreendido o demônio, porque só o Senhor Deus adorarás, e só a ele servirás, e só a ele prestarás culto, o culto é de Deus, nós abrimos este culto, em teu nome, oh Jesus Cristo, ao pequeno, e ao adulto, luz divina, vem dar por isso, então, a tentação de Cristo foi nas três áreas, mas foi quarenta dias de tentação, e aquela dali é só um resumo, como disse o nosso querido Marcelo, é só um resumo, um resumo do que verdadeiramente aconteceu, e ali foi um jogo juju, um jogo jurídico, era como se fosse uma briga no tribunal, se Cristo se ajoelhasse ali, então nós estávamos todos lascados, o nosso rei teria perdido, Cristo, ele era príncipe, era rei, mas ele tinha que mostrar que era rei, e ali foi a grande demonstração de Cristo, ali o diabo viu que já perdeu, então o diabo o deixou, você vê que o diabo não fez nada com ele, o diabo o deixou, e ele foi servido pelos anjos, aquilo foi uma guerra, como se fosse num ringue, e às vezes estamos nessa guerra também, estamos nessa guerra também, e o diabo sempre tem um modo operante, o que é modo operante? É a maneira dele agir, age mais ou menos parecido, ele tem um modo operante, então a rebordosa dos demônios, os ataques dos espíritos, você pode antecipar, por exemplo, você tem um filho, faça um voto, faça orações para o seu filho se casar, pastor, mas meu filho tem nove anos, meu filho tem sete anos, sim, oração antecipada, faça um voto pela universidade do seu filho, pelo amor, pelas finanças, seu marido é bom, gosta de você, cheira no seu sovaco, amém, faça um voto para ele continuar assim, então, a melhor maneira, isso é uma dica do espiritualista, se você acreditar, eu não sou místico não, eu sou espiritualista, estou entendendo, é antecipar o passo do inimigo, antecipar, o inimigo está chegando perto da fronteira, ataque ele, isso é regra de guerra, regra de guerra, às vezes o cara reclama, ah, fulano me atacou, por quê? porque você estava muito perto, você está entendendo? isso tem no quartel, gente, eu já fui militar, a regra, no militar é assim, alguém se aproxima de você, você dá um passo para trás, diz, passe ao longe, na época, era uma palavra bem antiga, chamada passe ao largo, mas se a gente disser passe ao largo, o cara dizia, o quê? passe ao largo, o quê? agora, passe longe, rapaz, é, então assim, o cara se aproximou de você, você dá um passo para trás, dois passos para trás, passe longe, distância, fique distante, não, porque eu quero conversar, fique distante, por que isso? essa ignorância não é, porque se o cara se aproximar demais, quando você for puxar o revólver, ele segura no revólver, e se ele for mais forte que você, lascou, ele mata você com o próprio revólver seu, então você tem que ficar distante, e a arma tem que estar apontadíssima, para o cara, e o cara, não, eu quero conversar com você, conversa aí mesmo, aí, é, levanta a camisa para eu ver, levanta a camisa, o cara levanta a camisa, sim, levanta as pernas da calça, pronto, isso é para dar uma segurança, você ainda não tem segurança, porque ele pode estar com o revólver no meio do saco, né, então, levanta a camisa, o cara levanta, agora levanta a calça, aí você já fica mais tranquilo, fica daí mesmo, fala daí mesmo, então, quando a pessoa se aproxima da fronteira, será que isso acontece no Brasil? Sei lá, aqui, às vezes, os inimigos, é convidado para dentro, é para dentro, é, vem para cá, rapaz, vem para cá, rapaz, e é, então, assim, bem, eu, eu sou fã do exército, né, bem, assim, é, meu pai, é, eu gosto muito do exército, eu louvo a Deus para ter parte do exército, né, fazer parte, né, e a gente aprende isso, vem alguém não identificado, se aproximando de você, você dá os dois passos para trás, fica aí, pare, aí se o cara continua andando, você já pega na arma e aponta, pare, quem é você? Não, é porque eu quero conversar, eu quero perguntar aqui um negócio da baixa da égua, pergunta aí mesmo, se o cara oferecer risco, pode ser um doido, pode ser um mendigo, então, você vai, dando o posse para trás, e já vai mirando no cara, e não é mirando assim com a mão para frente, não é mirando, a arma tem que estar na barriga, o que é que você quer? Não, eu quero informação, pergunto daí mesmo, mas se você desconfiar disso, levante a brusa, porque já vê, o cabelo está com a arma na brusa, levanta as calças, ou baixa as calças, ou baixar as calças, não, baixar as calças não, é levantar as calças, e se for mulher, levanta a saia, porque pode estar com a arma de bastardo, não é? aí, aí é o seguinte, o cara aproximou de novo, você não sabe se é um doente, quem é esse cara, então, você dá mais um passo para trás, para aí, rapaz, você tem que falar com autoridade, para aí, autoridade de macho, não é? Macho, aí o cara continua, aí você vai tremer nas barras, porque esse cara pode ser um doido, e o doido pode te matar, então, aí você dá um tiro no pé dele, bem, é, e se ele reagir, outro na cabeça, mas isso é um treinamento militar, eu fiz muito treinamento militar, porque pode ser um abestalhado, um doido, querendo abraçar você, dar parabéns, feliz natal, pode ser alguém surto, mas não, aí o cara pega, dá logo um tiro na cabeça, não, nada disso, entendeu? Então, para aí, rapaz, aí o cara, não, porque eu não sei o que lá, para, não, você vai dando um passo para trás, não deixe ele se aproximar de você, se ele chegar a três metros, você já está lascado, é cinco metros, no mínimo, e o cara continua, para aí, para, aí você engatilha, já arma, para aí, aí, vai manter a conversa, se o cara não conversar, fica, bê, 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 aí pode ser um bêbado, um doido, pode ser uma pessoa que não ofereça risco, e pode ser um mala, querendo levar seu fuzil e matar você, então, você, para aí, aí tem ainda, é, antes do tiro no pé, tem um tiro de alerta, né, mas esse tiro de alerta, depende muito do caso, porque se você der o tiro de alerta, e o cara for doido mesmo, ele pula em cima de você, então, se você notar, pá, para aí, rapaz, e o cara continua vindo, aí você, pá, no joelho, no pé ou na coxa, né, para parar o elemento, está entendendo, a ver o cara, eu queria só dar um abaixo, eu queria dar um abaixo, surtou, né, já aconteceu isso, já, eu estava de guarda, né, era um sargento, surtou, um sargento da guerra, surtou, pulou o quartel, mas o soldado que pegou ele, tinha muita sabedoria, um tiro daquele, levava ele para o inferno, né, um tiro de fuzil, então, quando ele entrou, aí o soldado, deu um golpe, aí usou essa técnica, para aí, rapaz, ele parou, levanta a brusa, tal, aí quando o cara vai obedecendo, aí você diz, quem é você? Deita, deita no chão, deita, bota a mão na cabeça, bota a mão na cabeça, baixadinha, peraí, lá em soldado, morreram diferente, fica de joelho, o cara, epa, fica de joelho aí, ele ficou, né, e o cara lá, aí o cara, aí o soldado, foi pá, pá, lá no quartel, quando você dá um tiro para cima, aí o sargento escuta, e toca um alarme, ui, 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 a gente chegou lá, era um sargento que tinha, o sargento da guerra, ele estava, estava assurtando, ele pensou que estava na guerra, né, aí o sargento lá, quem é você? Eu sou o sargento, fulano de tal, da guerra, tal, era um coroa, está sem arma, aí foi lá, olhou, não tinha arma, mas só que o cara, o cara era grande, velho, quase dois metros de altura, aí a gente tudo assustado, né, aí o sargento disse, traga uma água aí para esse homem, aí trouxeram água, água do, que lá tem um negócio gelado, né, um quarto gelado, aí a gente pensou que era para beber, né, aí o sargento derramou em cima dele, você está doido, rapaz, você quer complicar nós, velho, aí ele, não, é porque, sei lá, ele estava meio, entendeu? Pai de família, quer dizer, o soldado lá que fez isso, foi muito profissional, velho, tinha uns doidos lá, inclusive amigos meus, eram meio doidos, que metiam logo um tiro na cabeça, vindo um cara andando de noite no quartel, aí depois ele disse, eu queria saber se vocês são fera mesmo, queria entrar sem ninguém ver, era um treco treco da cabeça dele, você está doido, meu amigo, a gente dá um tiro em você aí, a complicação está grande, velho, aí pronto, no final a gente estava tudo batendo papo com ele, eita, e como é que foi na guerra? Mas rapaz, tem umas italianas tão bonitas, e era, e aí, e aí, que eu tenho um bocado de filhos italianos, espalhados pela Itália, eita, e como eram as italianas? Conta, conta, as italianas, elas falavam italiano, é mesmo, Virgem Maria, elas eram boas, eram de idiomas, eram um bom de idiomas, mas era, ela já nasceu falando italiano, Virgem Maria, como eram as bichinhas, hein? Ah, era demais, elas gostavam de brasileiro, e gostavam mesmo, Virgem Maria, esse mesmo menino, um monte de saudade, tudo rindo, quer dizer, se tivesse matado o velhinho, Está entendendo? Isso aí, a gente pode tirar para o nosso relacionamento, entendeu? É, uma pessoa se aproxima de você, você não vai rejeitar ele de vez, ou rejeitar ela, você dá uma olhadinha, entendeu como é a coisa? É, tem aquele golpe de segurança, aquela margem de distância, ele falou, tem muitos filhos, eu tenho muitos filhos lá, e é, a gente queria saber como era o treco-treco, e as italianas, como é? Richo, raito, elas são boas de idiomas, são boas de idiomas, elas falam muitos idiomas, e é, eita, aí namorou quantas? Quantas? Eu nem sei, eu perdi até a conta, é, quanta mãe, quanta mãe? Ficou gente na guerra? Oxe, elas ficam com pena da gente, elas ficam com síndrome de mãe, e é síndrome de mãe? É, elas tais comida, elas dão comida na boquita da gente, veja, Maria, creia em Deus, pade, se esconde na moita com nós, é, 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 porque elas sabem que nós poderemos morrer a qualquer momento, então elas têm um sentimento assim de mãe, e elas querem dar, a, querem dar o quê? Assim, elas querem dar as últimas sensações de um soldado, porque a qualquer momento nós iríamos morrer, nas mãos dos alemõezinhos maus, então elas cuidavam de nós, vinde Maria, que coisa boa! É mesmo? É mesmo! Então ficou nosso amigo, né, o coronel nem prendeu ele nem nada, disse, apá, chamou a família dele, não é porque, ele botou na cabeça de entrar num quartel, para ver se o quartel era seguro, coisa de doido mesmo, né, mas a gente tem que compreender, o cara era da guerra, né, aí pronto, mas virou até amigo da gente, eu não esqueci mais dele, ele com a brusazinha, meia azul desbotada, uma calça jeans velha, ele estava surtando ali, estava aposentado, né, como ex-combatente, aí esse cara que entrou lá, eu nunca esqueci dele, porque a gente ficou, ficou amigo, enquanto ele ficou preso, nós ficou presos um dia, eu fui dois, a gente estaria doido para ver ele, conversar, bom de conversa, sabe, então assim, olha bom, olha bem, as técnicas podem te livrar do mal, o guarda que prendeu ele, se livrou de ter matado um pai de família, né, entendeu, é, o cara ele estava só surtando, velho, mas, poderia ser um mala, né, poderia ser um mala, poderia, né, virou amigo, viu, todo mundo amigo, todo mundo riu, o sargento pegou ele, desculpa aí ter jogado uma aguinha gelada no senhor, é, e até eu fiquei pensando, por que o sargento jogou água gelada nele? Hã? É, aí, hoje que eu sou exorcista, a gente sabe, era para ele, se acordar, porque ele estava num sono, ele pensou que ainda estava na Itália, acho que ele estava procurando alguma italiana, é, ele estava saudosista, ele estava saudosista da guerra, da adrenalina, que aquilo vicia, né, dizem assim, o que assusta, vicia, é, você tem medo de viajar, quando você viajar, vai ficar querendo viajar, você tem medo de viajar de carro, cruzar o Brasil de carro, é, é, é um medo danado, mas, se você cruzar o Brasil, você vai querer cruzar toda hora, toda hora, toda hora, porque o medo vicia, quem diz isso era meu avô, e meu avô não era médico nem nada, mas, é a adrenalina que vicia, entendeu? eu acho que ele estava viciado nas italianas, é, eu acho também, então assim, é, e aí fica um tributo aos italianos, né, o Brasil tem muito o que agradecer à Itália, depois a gente vai falar sobre isso, é, então, histórias maravilhosas, então, antes do demônio atacar você, ou contra-atacar, ataque ele, como é que o contra-ataco, vota o pacto, se proteja, lute, entendeu? Você vê alguma coisa se aproximando, um sonho, seja esperta, ataque os espíritos, né, é a técnica de guerra, bem, eu estou falando na guerra mesmo, o ataque de guerra é assim, a melhor defesa é o ataque, a turma do inimigo que está se aproximando do arraial, você mete bala, né, é, ok, viajamos nas histórias do pastor Joilson de Assis, Cristina, Cristina, que maravilha, né, é, as coisas coisadas, eu acho que eu vou para Itália, para Itália, é, eu estou assim pensando, se eu vou para Itália, ou se eu vou pregar na tribo dos índios pelados, e é, é, mas não vou levar um Sione não, tá, porque tem que ter uma preparação espiritual, será que ela vai deixar? Sei não, mas eles precisam ouvir a palavra, e é, é, vício Maria, eu vou apanhar hoje, a sorte é que ela não está ouvindo, ah, ah,